Hoje eu vou te contar alguns segredos um pouquinho mais antigos aqui do Avatar World Mas se você for novo aqui no jogo, você não vai saber Então fica até o final que pode ter um segredo que você não saiba Aqui na sala de aula, você vai mexer nesse armário aqui Olha só, vai puxar isso aqui e tem uma chave O que será que essa chave abre? Mas não é só essa chave não Olha aqui, atrás desse cartaz tem uma outra chave Então vamos ver o que essas chaves abrem Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal O seu like é muito importante para o crescimento do canal pessoal, ajuda aí Então vamos testar essas chaves Vamos pegar primeiro essa chave aqui Opa, ela abriu esse armário aqui E olha só quanta coisa tem nesse armário Vamos testar Olha só, se você pegar essa tesoura com esse pedacinho de pano Você pode fazer várias roupas E no armário tem três cores Dá para fazer várias coisas Eu só não sei aonde eu posso conseguir mais paninhos desses Vocês sabem pessoal, se tem algum lugar Que a gente pode pegar mais deles para fazer outras coisas E olha só, aqui tem mais uma dica Essa tesoura pode fazer outra coisa Como que será que eu posso usar ela? Olha só, é essa garrafinha aqui Dá para fazer esses enfeites aqui Olha só que bonitinho Eu pensei que era de colocar no cabelo Mas parece que não, né pessoal? Bom, mas aonde será que tem mais garrafinhas dessa? Eu vou te mostrar Bom, vamos andar para cá Porque aqui nos armários não tem mais nada que a gente possa fazer com a tesoura Bom, pelo menos eu não achei Olha, tem até maquiagem nessa mochila Que menina fashion Bom, mas aí a gente vai aqui para essa parte da escola E a gente vai chegar no refeitório E aqui tem essa máquina de gulosei Mas na sua escola tem essa máquina E aí tem várias dessas garrafinhas Que a gente pode fazer esses enfeites Muito da hora Não é mesmo, pessoal? Eu achei muito bonitinho Não esquece de deixar o bibi like, hein? Bom, com esse copinho não dá para fazer nada Pensei que dava para fazer um DIY com ele Mas não dá Bom, agora vamos voltar para a escola Porque essa chave de estrelinha não abre esse armário Você sabe aonde está a chave desse armário aqui? Se você souber, me fala aqui nos comentários Bom, agora vamos procurar o armário que essa chave abre Tem vários lugares aqui em Avatar World Que tem armários trancados Vamos testar essa chave nesses armários? Então vamos lá comigo Primeiro, nós vamos aqui na escola de balé Que tem esses armários trancados Será que essa chave de estrelinha vai abrir esse armário trancado aqui? Bom, deixa eu ver Não, não abriu Aonde será que está a chave desse armário aqui, hein, pessoal? Não esquece de me contar Para depois eu fazer um super vídeo mostrando para todo mundo Então vamos agora aqui no Pet Shop Que também tem alguns armários trancados Será que essa chave é aqui do Pet Shop? Vamos ver, vamos andar Aqui, aqui, cadê? Tinha um armário aqui trancado? Cadê ele? Oh, não estou achando Ah, aqui está Hum, mas acho que não é Esse aqui é em forma de coração Aonde será que está essa chave aqui? Mais uma vez, depois de me contem, hein Hum, olha, eu acho que eu achei Aqui está Abriu esse armário aqui do Pet Shop Que tem várias coisinhas fofinhas para os nossos pets Bom, esses foram os segredos de hoje Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal Bye, bye Bye, bye